Sopra a cinza das braças Sopra a cinza das braças, irmão, deixe o fogo acender Sopra a cinza das braças que o poder de Deus sobre a ti vai descer Aqui posso ver o pastor bem alegre em línguas falar E o ministério alegre orando até profetizar É o fogo caindo enquanto a orquestra está a tocar A igreja orando, Jesus batizando com fogo tocar Sopra a cinza das braças, irmão, deixe o fogo acender Sopra a cinza das braças que o poder de Deus sobre a ti vai descer Sopra a cinza das braças, irmão, deixe o fogo acender Sopra a cinza das braças que o poder de Deus sobre a ti vai descer Não deixe a igreja, estação do inferno, chegar sobre ti A igreja precisa do fogo do céu para as lutas vencer O vento que sopra as brasas do altar já vai acender E o poder de Cristo, irmão, na tua vida tu vai receber Sobra a cinza das brasas, irmão, deixa o fogo acender Sobra a cinza das brasas que o poder de Deus sobre ti vai descer Sobra a cinza das brasas, irmão, deixa o fogo acender Sobra a cinza das brasas que o poder de Deus sobre ti vai descer O crente traz consigo a esperança E um dia este mundo de lutas deixa E quando isto acontecer Meu Jesus eu quero ver Bem de perto com Ele eu quero falar Eu espero ansioso este dia Quando Jesus nas nuvens vai romper Naquele dia neste lindo céu azul Quero ver o meu Jesus Em grande glória aparecer João da ilha de Pátimos comentou O rosto de Jesus O rosto de Jesus a resplandecer Ele disse que brilhava Como a luz do grande sol Quando eu chegar Quando eu chegar ali também em te ver Eu espero ansioso este dia Quando Jesus nas nuvens vai romper Naquele dia neste lindo céu azul Naquele dia neste lindo céu azul Quero ver o meu Jesus Em grande glória aparecer Eu estou sozinho Na sombra da noite Na sombra da noite Eu posso sentir tocar em mim A mão do meu Senhor Quando a luta chega E a tristeza certa E a tristeza certa Eu posso sentir em mim Tocar a mão do meu Senhor E vem com poder Trazendo alegria Trazendo saúde E também a paz Que bom é sentir A dor se manter Cristo Sentir sua presença Para ajudar Para ajudar Para ajudar Cristo é meu amigo De todas as horas Quando a gente chora Sofrendo a dor Eu Dobro Dobro os meus joelhos E peço socorro E na mesma hora Eu sinto que alguém Vem tocar em mim Trazendo alegria Trazendo alegria Trazendo alegria Trazendo saúde E também a paz E também a paz Que bom é sentir A doce mão de Cristo Sente sua presença Para ajudar Que bom é sentir A doce mão de Cristo Sente sua presença Para ajudar Eu encontrei Para toda a vida Um grande amor Que é sem igual Pois ele traz Uma grande paz Que satisfaz O homem triste E sofreror É só amor O grande amor Do meu Senhor Eu era triste Pois não sentia A paz de Deus Eu procurava Não encontrava Tudo era em vão Mas no caminho Desta existência Eu encontrei O amor de Cristo Que é sem igual Ao meu coração Hoje eu canto E leva outros Esta mensagem Que ele deixou E ensinou Os homens a amar Foi sem igual O amor de Deus A humanidade Quando entregou Seu próprio filho Pra nos salvar Eu era triste Pois não sentia A paz de Deus Eu procurava Eu procurava Não encontrava Tudo era em vão Mas no caminho Desta existência Eu encontrei O amor de Cristo Que é sem igual Ao meu coração O amor de Cristo Que é sem igual Ao meu coração Depois de um forte inferno Abriu a fera voltou E depois do frio E a tempestade Agora o sol brilhou E junto do verde Do campo As flores desabrochou É lindo Verá a natureza E as cores Que Deus criou Agora é primavera Com amor Eu posso cantar As flores já desabrocharam E a Deus Eu posso louvar A primavera A primavera Voltou Trazer Trazer Muita alegria Depois Que a chuva Passou O sol O sol O sol Enfei Todo dia Os pássaros Também se alegram E cantam Junto uma canção Porque Porque já é primavera A mais linda A mais linda estação Agora é primavera Com amor Com amor Eu posso cantar As flores já desabrocharam E a Deus Eu posso louvar As flores já desabrocharam E a Deus Eu posso louvar A mais linda A mais linda A mais linda A mais linda Cante Seu nome é Jesus É o Filho de Deus De quem eu falo Tornou-se um grande homem Mas teve que morrer Mas teve que morrer Crucificado numa cruz Este homem É o Filho de Deus Ele ama os pecadores E a Ti também Este homem Este homem Não tem outro igual Pode salvar este mundo E a Ti também salvar Meu amigo Jesus por te morrer Mas já ressuscitou Pelo poder de Deus Ele quer te ajudar E te salvar E te salvar também Vai te dar felicidade Plena paz e amor também Este homem Este homem É o Filho de Deus Ele ama os pecadores E a Ti também E a Ti também Este homem Este homem Não tem outro igual Pode salvar este mundo E a Ti também salvar Mas meu amigo Vou te fazer um convite Aceita Jesus Aceita Jesus Este homem É o Filho de Deus É o Filho de Deus E a Ti também salvar Pode salvar este mundo Pode salvar este mundo E a Ti também salvar A Ti também É o Filho de Deus É o Filho de Deus É o Filho de Deus Nos grandes rios De águas cristalinas Por valho da noite Por valho da noite Desce sobre a terra Regando as flores E as lindas campinas Lá no céu o sol Com seu esplendor Ilumina a terra E os bosques em flor E os bosques em flor Toda a natureza Foi Deus que criou Com toda a beleza Tudo em seu lugar Deus criou o homem Pra terra habitar E com os seus filhos A terra povoar A terra povoar Até os passarinhos Acordam cantando E batendo asas Já saem voando É o dia que nasce Trazendo calor Deus mostrando aos homens Todo o seu amor Lá no céu o sol Com seu esplendor Ilumina a terra E os bosques em flor E os bosques em flor Toda a natureza Foi Deus que criou Com toda a beleza Tudo em seu lugar Deus criou Deus criou o homem Pra terra habitar E com os seus filhos A terra povoar Está vivo Está vivo, está vivo O fogo e sangue O fogo e sangue no altar O cordeiro imaculado O filho do Deus amado Quer te purificar Vai Como um filho Como um ovelha perdida Que está longe do redim O fogo e sangue Que está longe do redim O fogo e sangue Está vivo O fogo e sangue No altar O cordeiro imaculado O filho do Deus amado Quer te purificar És um pobre pecador Sem força pra viver Vem Jesus te ama O Senhor quer te acolher Está vivo, está vivo Fogo e sangue no altar O Cordeiro Imaculado O Filho e o Deus amado Quer te purificar 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 Se tens problemas, vá chorar Clame o sangue de Jesus Se é longa esta jornada Segure firme a tua cruz Segure firme a tua cruz Irmã, não deixe ela escorregar Se ela é pesada Não reclame Jesus vem te ajudar Jesus vem te ajudar Jesus é quem te guia Jesus é quem te guia Tu não está sozinho Segure firme a tua cruz Irmã, não deixe ela escorregar Se ela é pesada Não reclame, não reclame Jesus vem te ajudar Surgirão dias amargos Mas Deus te guia a tua cruz Mas Deus te guia a tua cruz Irmã, não deixe ela escorregar 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 Se ela é pesada Não reclame Jesus vem te ajudar Foi lá no Golgota No alto do Calvário Uma pesada e gigantesca cruz Faz muito tempo Mais ou menos dois mil anos Ali foi morto Meu amado, meu Jesus Para salvar os humanos do pecado Pagou com a morte Pagou com a morte Sofreu com grande dor Carregando a cruz pesada Sobre os hombros Para depois crucificar E o Salvador Jesus, Deus te amou Eu te amo e te adoro Eu te amo e te adoro Com verbo Dá-me fé Dá-me esperança Para um dia entrar no reino do Senhor Onde quer meu bom Jesus Que eu esteja Repartei Repartei dentro do meu coração Para poder Para poder Então pregar Seu santo nome A seres humanos Que são todos meus irmãos Eu espero Eu espero muito breve A sua volta Está escrito E tão logo vai voltar Somente assim Pelo tribunal divino A todos nós A todos nós O Senhor irá junta Jesus Deus te amou Eu te amo e te adoro Com verbo Dá-me fé Dá-me esperança Para um dia entrar no reino do Senhor Dá-me fé Dá-me esperança Para um dia entrar no reino do Senhor